Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Aplausos Obrigada. Muito obrigado. Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto. Nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades.